Saiu o cartaz oficial do novo filme de animação, original Amazon, Hotel Transilvânia, Transformonstrão. O longa estreia exclusivamente, no Prime Video em 14 de janeiro. Leia a matéria completa e assista ao trailer que está na descrição do vídeo. Você, gostou do nosso conteúdo? Então dê um like nesse vídeo e comente, se inscreva em nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais e aplicativos de mensagens.